E um dia antes do recesso de fim de ano, os vereadores de Rio Preto realizaram hoje três sessões ordinárias. O presidente da Câmara, o vereador Paulo Paulera, colocou em pauta projetos de interesse urgente do governo Edinho Araújo e também algumas pendências em relação a iniciativas de parlamentares. Quem está por lá e acompanhou tudo é a Joyce Cremonese, que ao vivo tem as informações para a gente. Oi, Joyce, boa noite. Boa noite, Rodolfo. Ótima noite para todo mundo que acompanha a gente. É isso mesmo. Durante essas três sessões, pelo menos 15 projetos foram aprovados aqui pelos vereadores. Entre eles, que a gente pode destacar, é o que cria 225 cargos, que serão destinados exclusivamente para a educação. E entre esses cargos, que serão preenchidos por meio de um concurso público, que já foi realizado pela Prefeitura neste ano. Outro projeto também que foi aprovado pelos vereadores é com relação a um terço das horas dos professores municipais, que será destinado agora para planejamento. Essa carga horária não existia nessas horas, então agora eles passam a ter especificamente esse período para planejamento. Também, durante a sessão, o presidente da Câmara, o vereador Paulo Paulera, anunciou que amanhã, então, terá mais sessões extraordinárias. Agora serão quatro sessões extraordinárias, que começam às oito horas da manhã. E entre ali os projetos que serão analisados, a gente pode destacar a destinação de uma área para a construção de moradias populares para o Minha Casa Minha Vida. Então, o trabalho aqui na Câmara ainda não terminou esse ano, viu, Rodolfo? Claro que a gente continua acompanhando todos esses detalhes. Valeu, Joyce. Obrigado pelas suas informações. Ótima noite para você.